É galera, agora eu vou fazer um vídeo bem basicão aí, como você testar o alto-falante né, saber se ele tem continuidade, que não está com problema na sua bombina né, usando apenas uma pilha, caso você não tenha um multímetro e precise fazer um teste rápido né, com uma pilha você resolve isso, eu estou segurando assim porque para gravar e para fazer né, fica complicado com uma mão só, então vou fazer dessa forma né, a pilha eu coloquei aqui ó, o lado do ferrinho positivo né, o lado do vivo está conectado do lado positivo da pilha e o lado negativo né, eu não quis botar ferrinho porque com a mão só vai dar mais trabalho, eu só apoiei aqui ó, vou encostar, se fizer barulho tem continuidade, ó negativo com negativo, positivo com positivo, peguei um pedaço de arame para colocar no positivo, tem que ficar raspando ó, se você colocar e segurar não vai dar em nada, mas se você ficar passando, fazendo barulho é porque tem continuidade ó, a bombina está boa, ou seja, o alto-falante está bom, é o alto-falante aí do meu rádio HF, né, que eu estava suspeitando que estava com mau contato, né, e agora eu estou provando que não está, no vídeo anterior eu testei com o multímetro e agora eu estou mostrando aí da forma bem prática, quando aí esse testezinho aí ó, e como você testar alto-falante, para saber se está funcionando ó, olha o barulho que ele faz, somente com a pilha bem prático né, uma pilhazinha aí ó, e olha que essa pilha já está bem velhinha do controle remoto, eu tirei, está descarregando já, se ela estiver bem carregadinha, funciona melhor ainda então é isso ó, sem mistério nenhum, eu podia colocar dois fiozinhos aqui para fazer um teste mais bonitinho, mas foi tudo ali no improviso rapidinho né e só para mostrar, vou ter um pedaço de arame aqui qualquer, vocês viram que está saindo né, ou seja, tem continuidade né, a bombina tem continuidade, ou seja, o alto-falante está funcionando corretamente você pode testar isso na escala de continuidade, na escala de diodo do seu multímetro né, caso não tenha, faça com a pilha aí, que vai dar certo também né é isso aí, por aqui, QRA Daniel Geda, Papo Uniforme 7, Bravo, Tchaligolfo, QTH, 7ª região do Brasil, Nordeste, Maceió, Alagoas e aí